Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem Bem-vindo ao futuro Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca Faça seus exames conosco Santa Mônica Imagem Confiança no diagnóstico por imagem Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar Vem pro Clube Master Tá no Master? Tá em casa! Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde Aqui tem gente Aqui tem vida Aqui tem Unimed Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim Na hora de cuidar da sua saúde A Unimed possui plano de saúde que cabe direitinho no seu bolso E além dos planos de saúde, possui o Hospital Unimed que pode lhe atender em qualquer momento da sua vida Então, consulte a Unimed pelo 3-520-6100 e faça o seu plano de saúde E também do Master Supermercados que cuida da sua alimentação Nesta época do ano, calor, a gente precisa se hidratar melhor, comer mais frutas, alimentos mais leves E o Master possui uma variedade de alimentos que você vai se encantar Visite o Master Supermercados E hoje nós vamos falar de um assunto que tem se comentado muito nos últimos meses Por que pessoas tão jovens estão tendo problemas cardíacos e muitas vezes esses problemas acabam levando a óbito E para entender um pouquinho melhor, nós convidamos o cardiologista, o Dr. Célio Fahl Que vai nos falar sobre este problema e vai nos orientar também Para que a gente possa orientar os filhos, os sobrinhos, enfim A nossa família para ter mais longevidade Bem-vindo, doutor Obrigado, Sandro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês Doutor, tem se falado muito de jovens que têm infarto De repente tem aquele infarto, alguns morrem, alguns conseguem ter um atendimento e voltar à vida normal Mas fica aquela dúvida, o que aconteceu nos últimos tempos para que esses jovens fossem atingidos por essa doença? Sandra, eu acho que existem vários fatores que são envolvidos nessa temática De que a gente tem observado um aumento expressivo de infarto agudo do miocardio em pacientes e em pessoas abaixo dos 50 anos de idade Eu costumo comentar com os amigos, com os colegas e com os alunos na universidade Que eu sou de uma época que cardiologista cuidava de idosos Quando eu estava terminando a especialização em Porto Alegre, isso já tinha modificado um pouquinho A gente já tratava de pessoas com idade um pouquinho abaixo daquilo que a gente via anteriormente Que era em torno de 70 anos de idade E hoje nós nos deparamos com esse novo desafio O que pode estar acontecendo? Lá em 2019, no Congresso Americano de Cardiologia, que eu tive o privilégio de estar presente O nosso grande guru, o nosso grande papa da cardiologia mundial Que é o professor Eugene Brown Antes de 2019, é bom lembrar que é antes da pandemia da Covid Ele nos alertou lá que nós vivenciaríamos duas grandes pandemias Parece que ele já estava prevendo alguma coisa da palavra pandemia Que é a pandemia de uma arritmia que se chama fibrilação atrial Essa arritmia, infelizmente, quando ela acontece nos pacientes Ela aumenta o risco de acidente vascular cerebral Do tipo isquemia cerebral E estaríamos nos encaminhando para observar uma pandemia da obesidade Existe uma perspectiva, uma previsão de que até 2030, 2050 Nós tenhamos quase 30% da população mundial com obesidade Então isso a gente tem observado Isso é um fator impactante, importante nas doenças cardiovasculares É só a gente olhar ao nosso ao redor Nós temos observado, sim, um aumento dessa questão E nós tivemos, né, nessa caminhada aí dos últimos anos A famigerada pandemia da Covid Sim É sabido que a Covid, né, é uma doença viral E esse vírus provoca no nosso organismo um grande processo inflamatório Uma grande reação inflamatória, uma cascata de inflamação Por tudo que é lugar que ele passa Com o risco de inflamação no cérebro, dando encefalite Sim De inflamação no pulmão, dando a pneumonite viral A pneumonia viral A doença, ataca o sistema vascular A gente ouviu e presenciou muitos pacientes com Covid Tendo trombose venosa e isquemia, né Nós tivemos até um caso marcante aqui na nossa cidade Que um paciente até perdeu, teve que amputar um membro inferior Por conta da Covid Por conta dessa reação inflamatória E o coração, infelizmente, ele não escapou dessa caminhada, né Dessa famosa cascata inflamatória É... Esse vírus, ele pode atacar diretamente o músculo cardíaco, né Promovendo o que chama de miocardite Com as suas consequências e com as suas sequelas E ele pode provocar um processo inflamatório nas artérias coronárias Que são as responsáveis pelo infarto agudo do miocárdio E a gente sabe, né Sandra, que vários fatores estão envolvidos no processo do infarto agudo O infarto agudo, ele é fruto primordialmente de um processo inflamatório Nós temos uma placa de gordura, né Que é um ateroma Que por um detalhe inflamatório Essa placa, ela se desprende da parede da artéria Né Isso provoca uma ruptura ali da placa Um sangramento Forma um coágulo E em cima dessa placa Esse coágulo se forma e tranca Obstrui completamente o fluxo sanguíneo Nessa artéria coronária Levando a um infarto Então veja que dois, né Dois fatores aí a gente já pode elencar Pra tentar responder esse teu questionamento Sim Nós estávamos comentando aqui Fora do ar, né Eu acho que tem alguns outros fatores também Emocionais que impactaram bastante Muito A questão da Covid, ela trouxe o medo Né, ela trouxe a insegurança Ela trouxe a incerteza, né Ela trouxe o desconhecido O desconhecido nos gera muita angústia, muita aflição Ela trouxe a instabilidade econômica A incerteza econômica em relação a trabalho, renda, né Trouxe isso também Nós temos assim, infelizmente também Que sempre lembrar Nós temos muitos jovens Alguns jovens Com uso inadequado de anabolizantes Né, isso é um fator Sim Marcante E também a questão de drogas ilícitas Então veja que a gente elenca aí uma série de fatores, né Que pode estar envolvido na apresentação mais frequente do que a gente costumava ver De infarto agudo do miocárdio em jovens Pois é, doutora, há um tempo atrás houve um caso de um jogador de futebol Que agora eu não me lembro, não me recordo o nome dele Que era uma pessoa jovem, saudável, praticava exercício físico, horas de sono regrada Aparentemente vivia somente aquela pressão do próprio esporte E teve um problema desses e acabou indo a óbito Como é que se justifica numa pessoa dessas um problema cardíaco? É, a morte no atleta ela é um pouquinho diferente do que na população em geral Isso até pela minha paixão futebolística e pela minha relação aí com o Ipiranga A gente tem estudado muito Certo E prestado atenção No esporte, a morte súbita no esporte A principal causa é uma doença um pouquinho diferente do infarto Que chama cardiomiopatia hipertrófica É o famoso coração grosso, engrossado ou coração do atleta Eles também apresentam por conta dessa doença Uma incidência, uma frequência maior de arritmias complexas, graves Nós tivemos na Eurocopa Aquele jogador da Dinamarca, se eu não me engano O próprio Renato Portaluppi teve que se submeter a um processo de ablação Por conta de uma arritmia, sempre lembrando que ele é um ex-atleta E agora mais recentemente o atleta do Grêmio O Ames Capoma, o nome dele agora que está afastado Do plantel por conta de uma descoberta de uma arritmia Isso não quer dizer que eles não possam ter infarto Sim Eles também têm uma carga de esforço Eles têm obviamente uma alimentação um pouquinho melhor Mas a alimentação do atleta, ela é predominantemente de carboidrato Sim, o gasto deles é muito alto Eles usam muita proteína Tem a dieta antes de jogar e a depois do jogo É verdade E o estresse, a competição é muito grande Enfim, tem vários fatores aí envolvidos E a gente nunca pode esquecer O que a gente não tem como modificar Que é a nossa genética Essa, sendo atleta ou não sendo atleta Vai influenciar Ela vai influenciar Pois é, mas com todas essas mudanças que hoje a gente tem Da comida muito industrializada Diferente da comida que a gente comia há 15, 20 anos atrás Esse fator da alimentação, ele já não é maior do que o fator genético? Como é que é feita essa análise? Essa semana ainda eu ouvi uma expressão que eu achei bem interessante Em relação à alimentação, né? Nós temos que nos preocupar em comer boa comida Não comida boa Tem que ter cuidado O que a gente está se alimentando Uma noite da semana que passou Depois que eu jantei eu fiz a análise da minha janta E eu consegui num jantar não ter nada industrializado Que maravilha É, isso É um fato inédito E fiquei, assim, uma comida de sentir satisfeito Em termos de quantidade, em termos de paladar De sustentação, enfim Realmente a gente tem que prestar atenção A questão alimentar, sim Ela é os fast food, né? Hoje, olha, é impressionante, né? Você vê, assim, eu observo a quantidade dos motoboys durante o dia Por conta das empresas levando o produto de um lugar para o outro para as empresas As farmácias, enfim E das seis horas em diante Parece um ninho de abelha Verdade A quantidade de roncos de moto que se ouve na cidade Por entregadores de alimentos São comidas industrializadas Hoje está tudo muito fácil, né? Você nem precisa sair do sofá de casa, né? Você pega o celular, chama Ele toca o interfone Aí você nem precisa descer Entrega na porta Entrega na porta E deu É verdade Nem precisa pegar o dinheiro Faz um pix, né? Um pix Tudo da facilidade Então tudo ficou, né? Eu tive uma aula Quando eu fiz uma especialização de medicina do trabalho Aí estava começando Depois do pronunciamento Do posicionamento desse presidente Fernando Collor Que chamou os nossos carros de carroça Começou a se preocupar com a questão Da ergonomia, né? Que é adaptar o instrumento de trabalho Ou de uso para a pessoa E aí começaram algumas modernidades Algumas coisas muito boas, né? Mas que tiraram um pouquinho do nosso exercício, né? Hoje você para baixar, levantar um vidro Não precisa mais Ainda tinha uma época que você tinha que puxar um botãozinho Agora nem precisa mais Só um comando de voz E bem anteriormente tinha a maçaneta, né? Para baixar e levantar um vidro Já fazia um pouquinho de exercício Troca de marcha Hoje não precisa mais nada disso Hoje é muito conforto, né? E esse conforto O preço é caro Exatamente Ele trouxe uma série de privilégios Uma série de confortos bons Todo mundo gosta, né? Televisão com controle Com comando de voz A Alexa funcionando É maravilhoso Mas para a saúde não é tão bom assim É verdade Até há pouco tempo Quando a gente falava em fatores de risco A gente pensava nas pessoas acima de 50 anos Hoje não Fatores de risco em pessoas de 40 anos Qual a diferença? É Isso tem a orientação até da sociedade brasileira de cardiologia E das duas sociedades que norteiam o trabalho cardiológico nosso Que é americana e europeia Elas recomendam que quem tem um histórico familiar Marcante, assim, né? Pai, mãe ou irmão Que é de primeira linha Com doença cardíaca Tenha que começar a fazer a avaliação O famoso check-up, né? Sim Homens acima dos 35 Mulheres acima dos 40 O fator de risco continua sendo o mesmo Sobrepeso, obesidade A dislipidemia Que é colesterol, triglicerídeo Aí encaixa também o diabetes O tabagismo E a hipertensão Então os mais importantes aí É a obesidade Hipertensão E o tabagismo O cigarro continua sendo um grande inimigo da saúde da população Não só a questão cardiovascular Mas a questão pulmonar E a segunda causa principal de morte no mundo hoje Que são as neoplasias Sempre lembrando que o pulmão está ali, né? É verdade Muito bem Nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada Somatom Perspective Dual Energy 128 canais Demonstra resultados com excelência E o mais novo estudo cardíaco e vascular Santa Mônica Comprometida com você Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar Vem pro Clube Master Tá no Master? Tá em casa Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho Olhando dentro dos seus próprios olhos Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo pra uma vida melhor Pra um mundo melhor Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem pra tomar uma decisão Como se estivesse incentivando alguém muito importante pra você? Mudar um hábito é criar consciência E é o melhor conselho que você pode se dar É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo Busque uma versão ainda melhor de si mesmo Vamos juntos? Mude um hábito Unimed Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre as doenças cardiológicas Principalmente em pessoas jovens E pra nos orientar a falar sobre este assunto Está aqui conosco o cardiologista, o doutor Célio Fal Célio Fal é médico cooperado da Unimed Erechim Doutor, hoje nós podemos também puxar um pouquinho de brasa pro nosso assado Erechim tem um excelente centro cardiológico Excelentes especialistas E nós temos hospitais muito bem equipados Pra atender o paciente sempre que necessário Antes de mais nada, agradeço em nome de todos os colegas da cardiologia Os excelentes cardiologistas Acho que sim, né? Pelo que eu conheço e a gente convive ao longo do tempo com os colegas E nos congressos, enfim Acho que o nosso staff de cardiologistas aqui em Erechim realmente é de ponta Nos orgulha, nos dá uma grande satisfação e uma tranquilidade no trabalhar, né Sandra? De saber que nós temos aqui em Erechim na cardiologia Com todos os nossos hospitais e instituições de saúde em conjunto E a gente sempre tem que trabalhar em conjunto e pensar em conjunto Possibilitar a nossa população direitinho da região Tudo o quanto aquilo tem de melhor De mais moderno E disponível Pra atendimento das doenças cardiovasculares Quer sejam as chamadas ambulatoriais Aquele pessoal que vai no nosso consultório E a gente pede um exame complementar Tanto quanto para aqueles pacientes que apresentam um quadro de urgência e emergência Então, o único ponto que nós ainda não temos aqui em Erechim é a cirurgia cardíaca No restante, todo o arsenal de diagnóstico e de tratamento das doenças cardiovasculares Nós temos aí Começando no mais popular e mais convencional de todos Que é o eletrocardiograma Até os mais de ponta, que é a angioplastia primária Que na hora do infarto agudo de uma carga Já ir direto para uma sala de hemodinâmica E fazer a desobstrução da coronária E colocar um estente, que é a famosa molinha O tratamento das arritmias com ablação A colocação de endopróteses, estentes em artérias periféricas Como carótidas, membros inferiores Estudo ecocardiográfico, transtorácico Enfim, todo o arsenal, ressonância nuclear magnética do miocárdio Cintilografia do miocárdio Ontem mesmo foi um dia que eu estava envolvido lá na Santa Mônica Com a cintilografia Fizemos mais de 30 exames num dia Então, tivemos o prazer de receber um paciente de Chapecó Que veio fazer aqui conosco A gente recebe seguido o paciente de Concorde Então, nós estamos sim aptos, equipados e preparados Para dar esse suporte de atendimento à nossa população Diga-se de passagem também, nosso poder público Sempre focado no caminhar para tentar buscar excelência E não é fácil porque as exigências aumentam muito E os custos aumentam muito E o aporte financeiro nem sempre acompanha esse aumento de custo Mas o poder público tem propiciado para a população A gente tem o nosso grupo da cardiologia Indo ao encontro dessa política, dessa perspectiva Aportado esses exames para a população via SUS Não temos ainda essa possibilidade via SUS Da angioplastia, do cateterismo Sempre estamos nessa luta Nessa busca de conseguir isso Quem sabe um dia a gente vai conseguir Aí sim, a nossa população menos privilegiada Possa também ter acesso a isso aí Sabendo que tem acesso a todos os outros procedimentos A nossa Unimed também preparada lá no hospital Com o nosso ambulatório de referência Que agora, nesse momento, funciona no período diurno É um modelo novo, um modelo moderno Eu vi isso há 10 anos atrás lá na Itália Eu estava caminhando lá e vi um ambulatório E eu olhei lá, era das 8 às 20 Me chamou a atenção, entrei e conversei um pouquinho Com o meu italiano fantástico É um sistema moderno Que vai se ampliar Agora nós temos já esse atendimento Ele era de segunda a sexta Nós temos no sábado de manhã, então Da 7 ao meio-dia A ideia é ir ampliando isso para todos os dias Depois ampliar para um pouquinho mais No adentrar da noite Para atender a demanda dos usuários Da nossa Unimed Desafogar um pouquinho As outras instituições de saúde Que a população busca e a gente sabe que ficou afogada A Unimed vem a se associar Não vem a competir, ela vem a se associar Num processo de desobstrução das urgências e emergências Da facilitação de internação Nós temos lá mais de 25 leitos Temos uma UTI com 5 leitos Temos um bloco cirúrgico com 3 salas E agora em fase de apronto final de mais uma sala Enfim É fantástico Erechim está andando a passos rápidos Para atender toda essa demanda Toda essa necessidade da nossa população E evitar que coisas maiores possam acontecer com a saúde Sempre é bom lembrar É melhor e mais barato cuidar da saúde Do que tratar a doença E também temos um curso de medicina Que futuramente teremos os médicos formados pelos nossos médicos Isso é muito importante É, isso para nós é um privilégio É verdade É um privilégio Eu que estou envolvido lá Desde a primeira reunião que se fez Para pensar o curso de medicina A gente está lá Até tem no corredor de acesso Lá a direção da faculdade de medicina Um quadro com a ata de assinatura Do primeiro encontro Eu tenho meu nomezinho lá Isso me orgulha muito Me gratifica muito Nós vamos formar agora no final do ano A primeira turma Ainda ontem encontrei duas alunas Que eu recebi elas no primeiro ano E acompanhei um pouco na caminhada E agora elas estavam saindo do hospital A gente parou para conversar um pouquinho Isso nos é motivo de muita alegria A gente imagina que vai sobrecarregar o mercado Que vai saturar o mercado Não, muitos não ficarão aqui A grande maioria não vai ficar por aqui Sim Num primeiro momento Obviamente vão buscar uma especialização E buscaram os seus locais de origem As cidades que vieram Nesse meio caminho Aí já arrumaram o namorado E vão morar na cidade Que o namorado é oriundo Nós temos aqui em Erechim Muitos colegas que fazem medicina aqui Que não são da cidade Que vieram por conta de necessidade Nós ouvimos e vemos Toda hora o poder público Dizendo da dificuldade de conseguir médicos Para as nossas unidades básicas Para os prontos-socorros Eu sempre digo assim Médico de qualidade Com competência Com responsabilidade Com dedicação Sempre tem lugar E nunca é demais Verdade Doutor Voltando a nossa pauta É muito indicado Que a gente faça exercícios físicos Porém o excesso de exercício físico Também pode trazer Algum risco cardiológico Pode Pode Tudo na vida né Sandra Sim Nem muito nem pouco né Sim É Não tomar nada De bebida alcoólica Hoje a gente A gente não recomenda Que as pessoas bebam né Mas assim Não tomar nada Tem vários trabalhos Mostrando o benefício do vinho Certo Pro coração Então se você conseguir controlar A quantidade Isso não atrapalhar Na tua vida Ok Tá indicado Mas também não tomar demais Aí já vira alcoólatra O exercício é a mesma coisa O que que a gente recomenda No mínimo Três vezes por semana Né O ideal Cinco vezes por semana Por que dois dias não E a gente sugere Que seja intercalado Assim Que um dia na metade E um dia no final Não fazer cinco E não fazer dois Faz três para um Primeiro pra dar um descanso Pra musculatura E pro sistema articular Certo A gente acaba Sobrecarregando um pouquinho Porque é o exercício E mais o nosso trabalho Normal do dia a dia Que a gente sobe escada Desse escada Uma sobrecarga É Pesada É Então esse é um fator De relaxamento De descanso De recuperação das energias E a outra coisa Que é importante Sempre que possível Duas coisas Primeiro Antes de começar Um processo de exercício Faça uma avaliação Com o seu médico Isso é bom Saber como é que está A pressão arterial Fazer um eletrocardiograma Se possível De preferência Um teste ergométrico É o teste da esteira Pra avaliar direitinho E se possível Também sempre Sobre orientação De um profissional De educação física Um educador físico Com qualificação pra isso Nem sempre é possível Tudo isso Mas assim No mínimo Vai na unidade básica de saúde Faz uma consulta Normal Convencional Com o seu médico Lá da sua comunidade Da sua unidade E comece os exercícios De maneira um pouco mais lenta Certo Não começa fazendo Uma hora já Começa com meia hora Umas duas semanas Sentiu bem Não sentiu nada de diferente Passa pra 45 minutos Tá tudo bem Não sentiu nada Passa pra uma hora Sempre lembrar Que começar O exercício Com alongamento E terminar O exercício Com alongamento Começar Com exercícios Mais leves Vai intensificando Durante aquela hora E quando tá Pra terminar Já começa Reduzindo aos poucos Então começar Devagar Intensificar E reduzindo Alongamento Pré Alongamento Pós Outro fator Sempre é muito importante Falar Líquido Líquido Antes Durante o exercício E depois do exercício Tem gente que Sai correndo do trabalho Não toma água Não leva água E não toma água depois O líquido é muito importante 70% do nosso corpo É líquido É bom lembrar Mais da metade Do nosso Nosso corpíteo É líquido Então tem que lembrar Que o líquido Ele é importante Faz parte Então o exercício Só desculpe Sandra Eu falo isso no consultório Eu falo pros alunos Não existe remédio Melhor E mais barato Pra evitar A doença do coração Do que o exercício Olha que importante Tem que fazer Porque ele mexe Com todos aqueles fatores Que a gente falou Ele controla peso Ele controla pressão Ele controla colesterol Ele controla diabetes Ele diminui o estresse Sim E tem a questão Da socialização Que é muito importante Verdade A gente está vivendo Essa época Muito quente do ano E tem pessoas Que tem aqueles Picos de pressão Pressão baixa Outros alteram a pressão Com o calor Tem essas alterações Também tem que cuidar A pressão Pra que a gente Possa fazer exercício Sai pela rua Caminhando nesse sol quente Pra não ter um mal súbito De repente Com certeza Recomendações Pra exercício Então nessa época Do ano Se a gente puder Claro aí Depende do horário De trabalho Depende de uma série De fatores Mas se a gente puder Fazer exercício Cedo da manhã Ou bem no final No domingo Eu fui caminhar No parque Longines Malinós Que ao redor Eu fui Era oito e meia da noite Maravilha Gostoso Tinha pouca gente Bem fresquinho Então é Se hidratar E a questão Da pressão baixa Eu sempre digo Pros alunos lá Que não existe Uma doença Que chama pressão alta Hipertensão arterial Não existe uma doença Que chama pressão baixa Existem situações Que a pressão da gente baixa Uma diarreia Uma infecção Um infarto Uma embolia E a falta de líquido E existem pessoas Que naturalmente Têm a pressão mais baixa Do que a maioria Às vezes eu recebo Paciente lá no consultório Vou verificar a pressão deles Tá com a pressão assistórica De cima Nove, dez Tá tudo bem? Tudo bem É o meu caso É o normal dele Então essas pessoas Sim tem que ter mais cuidado Sim Evitar o momento De mais calor Pra se exercitar E essa sim Essas tem que tomar O dobro da quantidade De líquido Que a gente toma Acima de dois litros E meio Três litros Durante o dia Então essa é uma pessoa Que tem que Eu costumo dizer Existe uma mochilinha Que os nossos amigos Ciclistas usam Que guarda água ali Tem uma mangueirinha Pra não parar do ciclismo E eles só ficam Sugando Sugando ali Essas pessoas Que tem a tendência A pressão mais baixa Deveriam ter essa mochilinha Ou água direto Sem contar que vai ajudar O intestino a funcionar também Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Doutor Quais são as suas orientações Para as pessoas Que estão nos acompanhando Eu sei que tem Vários pacientes seus Que devem estar assistindo Pessoas de mais idade Pessoas de menos idade Pra gente Ter uma vida equilibrada E não ter esses sustos Que de repente O coração pode nos dar É Tem fatores Envolvidos No processo Da doença cardíaca E a mais Que a gente fala É do infarto Sim E que não são modificáveis Que é o fator genético Por enquanto Não é modificável E a idade Não adianta a gente fazer É o certidão que amarelou Não adianta fazer cópia O xerox Que não vai mudar O papel fica mais clarinho Mas a data não muda Realmente a idade É um fator que marca Certo Nós Ainda bem Graças A vários fatores Principalmente As bênçãos Do grande arquiteto Que é Deus Estamos vivendo mais Para aumentar As doenças cardíacas Sim Mas os outros Ter uma alimentação saudável Então Se alimentar Com boa comida Não Comida boa Nem sempre Fazer exercício Controlar peso Não fumar Controlar a pressão arterial E periodicamente Fazer a avaliação Do perfil lipídico Colesterol, triglicerídeo E glicose Isso é o mais importante Então Controlar peso Controlar a pressão Não fumar Fazer exercício E controlar colesterol E triglicerídeo É Até porque hoje Não só pessoas idosas Têm problema com colesterol Tem muito jovem com problema também É assim Porque Eu só queria agregar aí Nesses fatores Ter um bom círculo de amigos Torcer para um time de futebol Ai Jesus De preferência Vitorioso Se divertir Contar piada Dar risada Ou seja Não tem uma fórmula Tem que fazer Tem que jogar bocha Como às vezes a gente joga uma bochinha Com os amigos A pessoa tem que fazer aquilo que para ela É bom Eu gosto disso Ótimo Faz isso Tem gente que gosta de pintar Tem gente que gosta de caminhar No interior Tem um grupo aí de amigos Que nos domingos Eles saem A fazer caminhada pelo interior Enfim Tem que fazer algo que relaxe Aquela Aquela pressão do dia a dia A questão do colesterol Né Sandra Sempre é bom lembrar Que a gente sim Tem que cuidar na comida Porque não é só o colesterol Que a gente cuida na comida Cuida outras coisas É Mas o colesterol da gente Só 40% No máximo 40% Vem da alimentação O resto é uma produção Chamada endógena É o nosso organismo Que produz Então tem muita gente Que ou o organismo Produz demais Ou não está conseguindo eliminar E aí que dá o desequilíbrio Sim Que chama Dislipidemia Que é o desequilíbrio Distúrbio do colesterol E triglicerídeo Então sim Cuidar na alimentação Muitas vezes A gente Chega um paciente Com colesterol Um pouquinho mais alto De cara a gente não dá remédio Pede pra ele controlar A alimentação Orienta algumas coisas Ou encaminha pra nutricionista Enfim Pra reeducação alimentar E repete o exame Dali um tempo Certo E não baixou Então esse é um paciente Que vai precisar Do remédio Esse é um paciente Que vai precisar Do remédio É E existe uma outra Que se chama Dislipidemia Familiar Né Eu tenho uma família Até são meus amigos Pessoais Bem interessante Assim Eu fiz toda a investigação Né Todos os homens Em linha De sequência Genética Tem o vô O filho E os netos Colesterol alto Né E são O vô não é meu paciente Mas o filho Um filho E os netos São meus pacientes Todos usam remédio Pra colesterol E as mulheres não As filhas não Que diferente Interessante Então existem Questões genéticas Né Mas o colesterol Ele sim Tem de qualquer maneira Com ou sem remédio Tem que controlar Na alimentação Doutor Obrigada por estar Aqui na TV Erechim Hoje falando um pouquinho De saúde E também falando Da nossa cidade Do crescimento Na saúde Aqui na nossa Terrinha Sucesso Nesse ano De 2023 Para o senhor Que continue Fazendo Dos alunos Excelentes Profissionais Que logo estarão No mercado E atuando Aqui nos hospitais Com essa competência Esse carisma Que o senhor tem Muito obrigada Obrigado Sandra Novamente pelo convite Deixar um grande abraço A todos os ouvintes A nossa comunidade Desejando que 2023 seja repleto De muita saúde E realizações Luz E sucesso Isso aí Muito obrigada E a todos vocês Uma boa noite Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem Bem-vindo ao futuro Disponibilizamos A mais moderna técnica De tractografia craniana E ressonância cardíaca Faça seus exames Conosco Santa Mônica Imagem Confiança no diagnóstico Por imagem Você faz parte Do Clube Master? Tinha descontos Exclusivos Em produtos selecionados Baixe o aplicativo E veja como é fácil Economizar Vem pro Clube Master Tá no Master Tá em casa Somos vizinhos Conterrâneos Profissionais de saúde Aqui tem gente Aqui tem vida Aqui tem Unimed Música 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 Música